Mas o Cusinho já falou que vai jogar? O vovô falou que vai jogar? Eu falei vovô. O vovô nem tá falando. Acho que foi pra Disney. Eu convidei o Nocaut. E o Cusinho. O Cusinho não falou nada também. Porque ele não tá morando na Disney agora. Pega na minha embalança. Eu tô entrando na K1 então. Ninguém vai jogar com o jogador. Então só falta a porra do Nocaut. Tá jogando LOL. Vem, 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 Nocaut. Pai jogar LOL. Não, não é jogo de diabo. Vai, vem. Meiii. Vixi, eu mando uma cachorra ainda. Vem, 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 conchorro. Nocaut. Vai logo. Ó, o Luiz falou que é pica. O Luiz falou que é pica e vai jogar junto. O que? X5 no H1. Nocaut. Estamos todos no H1 já. Caralho, o maluco tá jogando, mano. Porra, magrinho, velho. Você tem que falar com o Nocaut, viu, Luiz? Pelocaut, ele não tá querendo abrir o H1 e 1. Caralho, mano. Nossa, mano. Eu tutei demais já a última vez que fui jogar essa porra, velho. Se eu tutei de novo daquele jeito, eu não vou abrir mais esse jogo, não, mano. Ah, mano. No rush é de 12. Faz igual o BlackFat. O BlackFat tá tutei do K12 naquele peito. Cara, cara, mas não é questão de não rush é de 12. É questão que a minha mira estava em cima do cara e não pegou o tiro, cara. O tiro não pega nesse jogo. É incrível. Tipo, eu mirei, tipo, no meio dele, atirei e tirei a cara porque eu já tinha certeza que ele tinha morrido. Depois eu atirei de novo, ele não morreu de novo. Isso é tudo da hora, mano. Bora, bora, inicia aí, ô, no call. Bora jogar. Tranquilo. Eu tô abrindo aqui. Já abri, já. Depois eu se escritaram e foram pro podre. De novo eu não enroquei de novo, eu sei de novo. Pode convidar, já. Pode convidar. Mas tudo que chama pra jogar é o povo que tem de convidar ainda. É, folgado, né? Ah, então eu vou convidar eu, beleza, mano? É só te falar, convida você, seu merda. Seu merda do caralho, convido você. BlackFat tá convidado. Obrigado, cozinho, tamo junto. Seu merda. Beleza, mano? É só te falar, convida você. Seu merda. Já. Seu merda do caralho. Deca, 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 deé. Duiz, 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 duiz. No call. Nossa, o moleque me matou no barril e se matou junto e tá achando que é o pica. Pica ele. Ele é pica. Nossa, o cara me mata como se eu fosse o pica do jogo, né? Eu sou um merda e o cara se acha o pica pra me matar. Parabéns, hein, parceiro. O bicho aumenta. Você é um cão-dog? Cão-dog? Cão-chorro? E aí, cão-chorro? Caralho. Cão-chorro? O que você quer, cão-chorro? Fala pro tempo. O que você quer, cão-chorro? Fala da boa, Gustavo. Vai, vem cá, cão. Tá certo, cão. Vem cá no meu colo. Chora não. Isso, cão. Fala. Não, meu é menor. Isso aí, cão-chorro? Mano, é que cheio liso aí, viu? Até acho que foi bom. É, cão-chorrinho. Ah, é, velho. Tem que mudar lá na config do jogo. Botar aquela porra. Porque agora dá crítico. Vai dar bons aquilo. Aquilo o quê? Pagou que você muda na configuração do jogo. Você bota de menos um pro zero. É porque eu não sei o nome. Bota do menos um pro zero. Tá ligado? Uhum. Aí você vê lá e me passa, pessoal. Tá ligado? Tô sentindo que esse time aqui vai dar bom. Tem que ir oi, tem que ir ressource, ressource, settings. 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 Aí você muda ali o que tá menos um pro zero. Zero. Tentando resolver o problema aqui, mas tá foda hoje. Hoje não, né? Sempre, né? Aleluia, irmão. Vem salvar a gente. Vamos ver se dá pra começar os caras. Vamos ver se dá pra começar os caras. Melhoro. Misturezamente, a internet melhora. Aí depois piora. Aqui, ô, Gustavo. Você tem que ir aqui, ó. Você tem que eu vim jogar esse jogo, velho? Esse reticle aí, tu muda o... Por que eu vim jogar esse jogo? Porque esse jogo é uma merda. Fica bravo. Tu muda o que tá menos um, você bota zero, tá ligado? Tá. Reticle, o quê? Tu coloca o zero? É, pra fazer a correção do ângulo da mira, mas não adianta por nenhum também. Agora adianta, porque agora dá crítico, mesmo se você errar, você vai tomar down crítico. É, eu tô usando já, faz tempo. Nossa, você tem que aprender uma coisa. Não pega 12, vocês não querem atirar com o jogo. Pronto. Joga ali longe. O cara vai enxergar de 12, você pega e espera ele vir igual um doente, pular e você dá um rajada e AK nele. Aí você toma um tiro de longe de 12 e morre. Esse número é o número da ouvidoria da net, que eu vou ligar amanhã pra fazer uma reclamação. Ou como vocês usam tudo macro, eu já dei AK nele. O que é que é Marcos? Marcos? Ok, Marcos. A gente pode botar no... Noza. Tá, aí, coisa de rever. Não, vai num carro, velho. É melhor. Ah, pior que não tem carro não. Tem um jipe aqui no fundo aqui, eu vou tentar pegar ele lá no final. Nossa, tá tão lagado aí, você tá caindo, teleportando pra mim aqui. Tem um jipe no fundo, vem pegar. Filho, eu já tô com cinco fitas aqui, quem quiser. E o Marcos? O Marcos tá ativado. Achou o Marcos aí? Sem arma. Ah, tem um macaque. Ah, se vai sair ela. Tem um cara aqui. Ah, tá já vai? Quase caiu, velho. Já vai, agora vai o time deles, daí quem já vai é você. É, tomar um... Dos snipe deles. É tomar um crítica aí pros moleque. Esqueço, esqueço. Eu prometi que não me estresse mais. Vou falar pra você, não tem arma não. Vou colocar minha chinha off aqui, que tem muita gente falando bosta. Caralho, eu queria saber se vocês acham tanta arma assim. Porque o meu tem só uma AK-30-30 que eu achei agora. Tem um cara aqui. O Guido matar ele. Eu vou botar a chinha de chinha pra ti, hein. Caralho, mano. Vocês vão ouvir pra mim não, velho? Só aqui, Lila. Eu vou nem responder. Eu tô com uma AK-30-30 também aqui. Eu vou ajudar o meu caos. Aí, vou tomar em cima do prédio. Quê? Em cima do prédio aqui, ó. Pra SS. SS maior. Em cima do prédio, tá. Ah, o SS. O prédio é o número 1. Aí o cara me deu um capo ainda antes de morrer. Eu vi. Dei duas em um mais um. Matei. Mais um. Esse meu time é muito bom, cara. Meu Deus. Ah, não como, mano. Fica subindo em cima do prédio. Não é caso, cara. Aí tinha um aqui do lado, cara. Foda que tinha um aqui do lado. Do lado do Gustavo aí, ó. Só que lá embaixo. Tá escutando só o passo, maluco. Aí ele vai... Aí daqui a pouco o moleque tá em cima do prédio. Matando o nosso time inteiro. É que eles já passaram no prédio. Piso. Desse prédio é que os cara tá, eu acho. Eles tá aqui. Não, não. Eles tá porra no meu caso aqui. Ah, um cação. Ah, matou no meio da rua. Tem um meditinho na casa. Não. Deixa eu ver. Eu tenho. Dropei. Pode dropar onde você tá aí correndo aí? Dropei. Ah, como é que eu vou? Nós estamos em Lacerfezor. Ah. Aí eu vou tomar do amigo dele que vai marcar a subida do prédio. Eu tô aqui tentando achar alguém, não acha de mim. Deve ter um bobo vivo aí ainda. Sim, eu caso for que eu tava aqui por aqui, eu tô só esperando o menino da cara da rua. Então, pode ser esse que tava correndo daqui. Porque eu peguei ele saindo desse lado da rua, tá ligado? Tem que lembrar que falta dois ainda, tá ligado? Desce, 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 pegou. O meu nocaut está com 5 kills, eu paro de me preocupar. Aqui, mais um, mais um, mais um. Direção. S.W. Vejo, vejo. Azul, pega ele em costas. Ele tá onde, cara? Aí, ó. Vai dar. O Black tá nadindo. Tá pro outro lado. Pega. Matei, calma. Nice. Aí, esse aí tá nadindo aqui. Aí, só falta um agora. Pelo menos de Deus. Explode esse galã aqui. Aê, aê, tô tomando. Sim, sim. Doe. Doe. Lá do... Black morreu. Lá do prédio, lá na puta que pariu, vei. O Black morreu pras costas. Não, não, o Black morreu. Eu tô me de confe, os caras estão no parque, vei. Ah, tô vendo. Tem cara em prédio, local? Tem. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, atirando em mim. Ixi, e tem cara nas costas aqui, ó. Tô, velho. Eu rolei em um agora. Tô olhando aqui, eu tô cantinho aqui na graça. Eles tão no negativo, no negativo pra S. No negativo pra S. Cara, tem um no prédio lá do ENE, cara. Tem um no prédio lá no ENE, ENE. Negativo da minha frente aqui pro S. Tá, eu tô vendo. O Gustavo vai morrer. Nice, cozinha, me ajudou pra caralho. Eu virei pra ver um ruxando aqui. Tá ruxando mesmo, tá ruxando mesmo. Tá ruxando em quem? Nocaute. O banheiro, tá no banheiro, nocaute. Foi, tomei do outro lado. Tá atrás do posto. Tá atrás do banheiro. Tomei do outro lado. Quem tá me atirando, velho? Não, só eu em cima de tu. Tem outro. Um tá dentro do banheiro, e o outro tá ali, ó. Pra estar. Tá aqui na árvore aqui do meu lado. Saiu do banheiro, nocaute. Matei um. Caralho, dois de vida, mano. Essa shotgun. Eu não pego uma shotgun, mano. Não pego, velho. Vou atirar na E, mas eu não pego mais shotgun, mano. Matou do prédio? Ou da árvore? Matei. Cadê, Luiz? Ai, mano, mas tá meu cara na frente de todo mundo aí, mano. Como vocês vão atirar no cara, velho? Cadê o cara? Eu matei da árvore, o outro eu ainda acertei tiro nele ainda. Ele tá dentro do banheiro? Não, já morreu, já. Ele tava de colete dois, eu não consegui te ajudar mais. Eu acertei um tiro no cara, eu não consegui me matar, velho. De um só? Sim. Acho que ele tampou dois, tiro o amarelo aqui no hitmark. Tiro no pé. Ah, mano, velho. Esse jogo me estressa demais, mano. E dois tiros de shotgun no cara, vocês falaram que acertou tiro nele, nem fodendo, velho. Pior que acertei. E um tiro, tipo, um até pegou de raspar um tiro de shotgun, mas o outro pegou em cheio, mano, pegou todas as balas, velho. Pô, tem colete pronta aqui, alguém quer? Não. Não preciso de capa pra rasgar. Onde é que você morreu, no caso? Já? Ah, no loot dele do lado, velho. Mano, não pego mais shotgun, cara. Não pego, velho. No caso morreu aqui, ó. Aqui, ó. No caso morreu aqui. Dá pra jogar de shotgun mais não, cara. Tem uma R aí só pra pintar ou não? Tá no chão. Cadê? No chão tem aqui, velho. Meu Deus do céu. Obrigado, casu. Vou pegar o carro lá atrás. Claro. Eita, porra, mano. Eu brincando aqui e só tenho capa na cabela, na bag. Tem vários capas aí no loot aí. Tem três capas. Caralho, acho que agora ficou bom. Ô, eu vou lá fumar. Se morrerem aí, dá um toque nesse Black Fat aqui que eu vejo, tá? É. Caralho, o Black gasta quanto faça o cigarro com o dinheiro? Acho que é os dois. Acho. É o menino com a minha tropeão. Cozinha. Fala aí em cima pra... Eu tô atravessando, tô atravessando direto. Qual cara aí desse lado aí não? Tá no Facebook. Quantos que você fez na tua? Dois, três? Quatro. Quatro. O Black Fat fez quanto será? Quatro? Três? O Black matou alguém? Vi ele matando um. Eu e o Cozinho matavam uns caras ali, a gente nem notiu. O Black tava com zero kill, só se a gente matou. O Black não matou ninguém, não. Eu tô com nove Monk e sete de granada e duas de gás. Dá pra fazer um estrago. Vou morrer com tudo na beca. Porra. Ainda não tô fã no time. Não. Vou dropar com granada na mão só pra não morrer com tudo na beca. Nem dá tiro, filho. Vai, fechou pra relisbuff. Ainda. Mataram a preta Gil. Mataram a preta Gil, viado. Sacanagem. Carro aqui. Ih, a TV, ó. Ah, meu. A morba. Tem que encostou que eu metralho. Ah, qual é que esse carro aqui não tá que morba? Como é que eu vou perseguir um ATV, velho? Me explica. Esse carro aqui. Eu explico lá demais. Eu não tenho como não. Ele tá na esquerda, ali em cima. É esse. Ah, meu. Eu quase dropei. Você quase droppou? Não. Caralho, morreu a galera. Quer dizer que eu taquei uma granada de gás. Nossa, olha. Nossa, olha. Nossa, olha. Dropou na nota ou ela está aqui, ó? Nice, vizinho. Cadê o cara que estava aqui, velho? Tem dois caras aí falando nisso. Cheguei. Ah, cara. Olha isso, velho. Assimzinho, velho. Luiz, tem mais um. Não, eu matei dois. Sim, tem mais um. Tem mais um lá no Jeep, lá, ó. Tu matou o da árvore, Cozinha? Ainda não. É que tem... Não, é outro da árvore. Vai no medkick. Luiz, tem um na árvore aí. Você matou o da árvore? Não, velho. Matei ele. Tá, ele tá na tua esquerda. Nessa árvore reta aí. Ah, não. Tá estimado no Luiz. Ou na árvore da esquerda. Numa das duas. Ali, ó. Na direita, direita, direita. Ali, ó. Eita! O capacete foi esse. Ah, eu rodei um medkick por cima do outro. Enfim. Olha o medkick. Nossa, esses caras jogam bem. Só que eu passei. Cara, deu um tirão aqui na cargada. Ó, grato. Aí, o cara chegou no Jeep ali. Vai de costas pra tuas. Colete só. Tira no Jeep, tira no Jeep. Ah, colete. Só colete. Cadê o Jeep que tava com a gente? Cadê o nosso Jeep? Cozinha levou o nosso Jeep? Não. Vou buscar pra te ajudar aí. Nossa, esses caras jogam bem, cara. Cozinha só toma capa, só. Você consegue ficar viu até eu chegar. Meu Deus, é três capa sem capa sem... Foi quatro capa que eu conto. Onde é que o cara tá? Aí tá nadindo. Eu vou tentar furfear ele aqui. Ó, vai. Eu acho que é o Snorla. É, o Snorla, se for ele, tomou muito tiro. É, vocês dois também tomando muito tiro. Ó, ele tá atrás do carro. Axi, eu tomei que foi muito. Ó, ele tá ruxando... Esse cara joga bem, mano. Ele não tem medo, não. Matou. Nike. É, não. É porque eu não me curei, sacou? Eu fui tentar ruxar ele pra ele matar ali não aberto. Agora ele tá se curando atrás da arma. Eu tô com 40 de vida, velho. Dei dois tiros nele. Não é possível que você não acertou nenhum tiro nele, cozinho. Vai morrer. Pai, ele tá tomando de cima, velho. Ó lá, ó. Engraçado, é o cara que tá lá em cima não tá atirando no cara que tá aqui embaixo. Se ele não tinha foi visto. Agora eu acho que ele tá atirando. É, eles tão trocando lá entre eles. Tá, tá. Eu tô à direita aí. Reto aí, cozinho. Matou, matou. Correu. Olha lá, eu dei 28% de assistência. Ah, velho. 200 de ping de novo, velho. Ixi, é um time, cês lá? É, é um time lá. Tem tiros, Maria. Nossa, o cara pegou umas 8 smoke na porra do airdrop. Tem o cara na tua direita. Tá no jipe, tá no jipe, ele. Tá no jipe, no meu jipe. Pira da puta no meu jipe. Camara amarela. Nossa senhora. O grado vai lá não. Vai lá não, vai lá não. Ele sai... Eita, aí vai. De cima pra baixo vem. Nossa senhora. Sorte. Os caras tiram mal para um caralho. Aí me espontaram ali de baixo também. Vem residencial. Tem de flanqueiro. Pesco dois. Aí pesco dois. O menino cozinha. Nossa senhora pegou. Não morreram. Esse cara tá muito morto, velho. O da esquerda não aberto. Cara, esse cara tá muito morto, velho. O da direita. O da esquerda não aberto. Aí, aí fudeu pra você. Vai, coloca ele. Atira outro capa, velho. Ainda de defecção. Não dá uma pra fazer nada. Não dá uma pra fazer nada. Não dá uma pra fazer nada. Matei só cinco, tá? Nossa. Matei só zero, tá? Beijo. É, foi isso mesmo. Esses lixos. Dá um poké no Black Excet. Aquilo que diz. O Black tá fumando muito mesmo, velho. Ai, acabou de fumar. Já tô aqui, já tô aqui. Vai morrer mais sim, foi. Já tô aqui faz tempinho, já. Caralho, aquela unha. Me batagou. O Gustavo entrou na minha MD10, meu. Tafaca. X10 kill que me matou 3, você me matou tudo zero. Não entrou da minha, não. Caralho, mano. É porque eu não tinha 10 unha ainda, eu tinha 9. A pior unha é com 12 kills. 10 assistências. Tá pior unha? Então entrou, porque deu 13. É, mas não tinha tanta assistência. Assistência dá muito ponto, né? Você iniciou? Foi pro iniciar, que é você. Tá bom. É que eu tô acostumado com você iniciando, velho. Vou jogar com HE, com Molotov, mas não pego mais shot, não, mano. Velho, eu liguei lá agora. Sabe por que eu tava tão puto, na verdade? É porque da hora que eu vi aqui que meu pacote não tinha mudado, que eu tava com 30 MB de internet, eu falei, velho, deixa eu verificar se a HBO tá pegando. Na hora que eu botei, não tava pegando a HBO, velho. Aí eu fiquei puto. Falei, meu irmão, não posso perder o Game of Thrones. Aí liguei lá e mandei todo mundo tomar no cunha na net. Na hora eu vou tomar a HBO. Liguei lá, meu irmão, mandei todo mundo tomar no cunha. Mas a minha internet tá me trollando ainda, tá? Padrão, né? Cara, isso aí é certeza que é na caixa lá, mano. Não é, cara. Não é. O que acontece? A net, eles têm uma parada e eles têm mesmo, saco? Isso é da empresa, é política da empresa. Quando o cara começa a usar muito, eles travem. Eu tinha isso na empresa, velho. Fazia a transmissão a vivo da empresa. É, tipo, a taxa de... Ah, tô ligado, é. Eles diminuem a velocidade. Se você usar muito, eles diminuem tua velocidade, velho. Eles querem que você não use muito. Paga muito e faz a pouco. É, exatamente. Porque tem muita gente, sacou? Muita gente, muita gente, meu irmão. 60% da população usa net. Tô de boa com a minha GVT. Meu sonho era GVT. Agora é vivo, né? Tô de boa, né? Tô de boa, né? Tô de boa, né? Tô de boa, na minha cidade. Você acabou de quitar na minha frente, velho. Tipo, ele dropou todas as roupas que eu tô com luva dos Estados Unidos. Os camisetas da vermelha da Daibrey. E agora eu consigo ver a TBO também? Vai cair o site de novo, cê vai ver, Luiz. Vai, claro que vai. Ó, eu tô a ver, não, né? Porque muita gente... É, delegacia? Delegacia. Não tem carro, ah, tem um. Tá caindo o carro. Ah, parece que eu tenho uma madalharia lá no... Tá aí o time pra W, e tá aí o time lá no azul também. Tô full. Tô full. Kappa é... Sneakers. Puxa até uma pitinha pra trás. Não tenho nada. Pra dizer que eu não tenho nada... Tem uma mochila e um capa. Oxi. Tamo junto, pê. Pô, velho. Dá pra pegar uns negócios tão lerda nesse jogo. Lá no mercadão. Tem sapatinho aqui dentro do... A sapatinha cheia. Mano, vai tomar no cu, Gustavo. Fica legal, tudo bom? Pô, Zé. Pô. Passa por mim fechando as porra das portas da minha cara, mano. Engrapa aí, bagulho. Não quero que você se foda, velho. Fecha a porta na casa da sua mãe. Filha da puta. Obrigado. Opa! Pegaram, pegaram, pegaram a pampa aqui. Ah, eu cozinhei. Achei, bagulho tudo. Aí me fodeu, né? Veio da minha loja aí, né? Lá do lado. É o f... É só olhar embaixo, não subi ainda não. Nossa, meu caralho, você me cegou, viu? Olha o Victor Souza. Mano, eu vou começar... Ah, mano. Sai daqui, que só pode me seguir, moleque. Eu quero a Henry. Vem cá, droga. Tem a R2, ó. Achou aí, já? Eu achei, tô 30,90 de aero. Vem cá, velho. Vou apanhar. Obrigado. Agora vamos embora. Vem no mercado agora. Ó, aqui, ó. Vou colher. Só pra você fazer um que deu. Alguém achou colher de dois aí, já? Eu. Deu. Deu no mercado. Só pra saber, porque aí eu não procuro mais. Ai, como assim? A nossa colher de dois agora, tipo, uma distância um do outro, tá ligado? Ah, sim, sim. Faz oito séculos e meio, não sabe? É, como se isso aí fosse de oito séculos e meio, né, seu filha da puta. Não, três é que eu já tô atrás. Deve ser três, sim. Para, eu vou botar essa igreja. Vai ser um pouco no meio. Não, a gente fica que eu tenho aqui, dá pra fazer uma mudança. A Militech é bom pra rasgar pra fazer um coletinho. É, mas tem caixa. Nossa, caralho. Caralho, porra! Que susto, Black Fat. Tu não viu minha marca pela parede, não? Não vi, velho. Não vi, eu só escutei o passo, velho. Foi mal. Ai, valeu. Caralho, mano. Caralho, que susto, meu irmão. Puta, que barulho. Caralho, eu não tô matando o Black Fat, coitado. Caralho, dá pra cair. Eu dropei quatro medkits, porra. Eu também tô louco, tô na Disney. Calma aí, Gustavo, calma aí, Gustavo. Vamos ali, vamos. Tu pegou a tua de volta. Tu pegou a tua de volta. Tem bastante bala, deve cair? Deixa eu passar, deixa eu dirigir, deixa eu vir. 30, 200, vou cá. Ah, toma, mano. Eu conheço os respawns, velho. Conheço os respawns também, mulek. Então vai, então. Um jeito lá na direita, viu? Puta, que pariu. Cara, vou ter um cara da polícia, Bruno. Você sabe que você já passou de dois respawns, né? Respawns, respawns. 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 Respawns, respالs, respilha, respawns-neto, respawns-bineto. Respawns-bineto, é, bineto, é, bineto. Acabou de passar de três. Sim, velho. Tem um jipe, uma pampa que eu droga aqui, outro jipe. Tem um jipe ali no celeiro, tem mais um jipe lá no fundo. Cara, a gente tem carro de polícia. Onde é que vocês estão, cara? Tô com medo de jogar aqui. Não, tô falando dos caras que estão jogando solo no X-5 ali, os dois do X-5, na verdade. Portanto? É, nós levamos lá pra tudo que parou, com um monte de respawn mais. Military rasgado ou military pra usar? Passa! Usar? Passa no posto. Lá pra SE, no posto. Como é que tem uma TV? Vou taxar aqui pra todos, inclusive. Bate agora que não bombeu. Neto, demon! Ô, caralho! Ai, tu tá tomando um rei! Ô, 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 ô. Não tem respawns aqui, nem filhos, nem netos. Bicho, esse jogo não vai dar uma militar mesmo. Porra do jeep não tá aqui. Por causa da polícia não tá aqui, será, não? Você quer quebrar tudo, né, moleque? Por causa da polícia não tá aqui. Tem militar aqui, Cozinha. Caralho, meu irmão, eu tô rodando aqui atrás. O jeep não tá aqui. Não tô achando, velho. Caralho! Tiro de 12, hein. Militário aqui, militar aqui, Cozinha, aqui, ó, do meu lado. Tiro de 12, hein, do meu lado, hein. Carro! Carro! Vixe, na rua. Vixe, na rua. Vixe, na rua. Não. Não, é uma pampa. Não tá nem perto da gente. É uma pampa. É uma pampa. É uma pampa. É uma pampa e passou direto. Vamos, segue a pampa lá, ô, no cause, pra não matar. Ué, é só falar onde? Tá voltando. Tá voltando. Vai pegar o carro de polícia que tá comigo aqui. Reto, 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 moleque. Ah, cheio, moleque. Vai, porra. Vai reto, caralho. Pega a direita agora, na próxima. Aqui, 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 aqui. Direita. Eles foram pra direita, só que na rua da frente. Pra... Essa ali. Bora, vem pro carro vocês dois aí. Aí, ó. Tirei o capa de todo mundo. Cadê vocês aí? Não, achei que o carro tava atrás, tá ligado? Tô indo pra trás. Agora ele foi pra trás. Matei, 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 cara. Tá morto todo mundo já. Que isso. É pica mesmo. Aí eu vi. Agora só volta o militar pra rasgar. Pode fazer o carro. Agora? Fazer o capa? Como é que faz o capa? Eu levo. Achei o segredo. Precisa de dois fragmentos do militar. Ele ia falar nada antes. Tirar a roupa do morto ali, ó. Coitado. Vou pegar o militar aqui pra quando o police dropar pra mim. A raça. Não, os amigos dele não tá muito longe não, que ele nem desconectou ainda. Cadê o Luiz? Luiz, dropa uma rata aí pra mim. Deixei aqui, ó. No chão. Dá uma chave, Gustavo. Eu sei que vocês têm mais de uma. Tá dando uma pampa aqui, gente. Obrigado. A gente tá pelas balinhas. O Zin, você tá sem colher de porquê? Tá sem colher de porquê. Vá passamos, jogou doente. Vámos! Sem colher. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Tô ativando essa bomba aqui, fei. Pica, o meu tio dela. Foda isso. No meu caso, é doente. Ele vai no jipe. Eu vou junto. Pra que isso? Ele gosta de atirar nas caças. Não percebeu ainda não. Caralho. Nada do que isso. Vem que mandou ele. Caralho, meu FPS é 70, mano. Que jogo bosta, cara. Ai, tem 3 da vontade aqui. Minutron em choque. Vai, vai, que lindo. Não dá. Pode jogar sniper hoje, gente. Por favor. Fera monstrão? Que isso? Por essa época não dá isso, mano. Não, eu vi ele em live, não. Vem na live dos caras. Você tava com sniper ontem, Gustavo. Eu? Não tava, não. Sim, não. Aquela play like só sobrou você se não tava de sniper, não? Não. Na galera, não. Não. Não tava, moleque. Eu já faz uns 3 dias que eu falo. Eu vou jogar de sniper. Não acho. Eu faço. Mais isso. Mais isso. Mais isso pra caralho. É. Faz isso. O avião veio pra cá nesse rumo aqui. Quando vê gente, ele fala. Já tô comendo aqui. Gente, aqui ó. SW, no meio do rio. Aí na frente. Eu já vi, é porque tem 2 carros. Vou esperar o Jeep passar. Presta atenção, ó. Aqui ó. Ele virou. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Vem no cruz, carrega dentro do carro. Dropou, dropou. Ele dropou no meio da rua ali ó. Dropou. Ai ele, ó. Quase atirando com o leite da azul. Dropou. Ah mano, eu vou matar o Gustavo uma hora, véi. Amara. Dropou. Dropou. O caralho está com muito ódio no coração, moleque, moleque. Jogou em cima do cara, já tinha tido a dar dois tinetes. Se eu continuasse atirando, eu tinha te matado. Aí, eu brisei de bala. Sabe o que é esse cara que tinha? Sem bala. Tem um carro aqui, ó. Tem um carro aqui. Eu tava vestado. O nego brincando dentro desse carro ali. Tem um carro aqui. Me entreguem, mano. Aí na frente, ó. Droppou na pedra. Trocado! Bota a reta. Bota perto. Direito. Até aí. Vem custar, vem custar, vem custar, vem custar. Ah, corre. Outro time na frente, à direita, ó. Caralho, moleque. Vai! Entra no carro, deixa eu tirar eles daqui. Foi, que que foi? Sai, sai, entra no carro e sai Sai, entra no carro e sai Entra no carro e sai, velho Não, você não dropa aqui não, cara Tô sangrando Tô sangrando Eu dropei sem capa É três caras da polícia, mano Vai tomar sanduiche do caralho, no carro Não, os caras da polícia Tá lá pra tudo, pariu Vou pegar smoke que o nocause andando de jeep é uma merda Tô sem fita pra fazer colete Tem aqui Tem uma merda de bala também Aperta no CTRL pra... A gente tá seguindo o cara aqui mano, se eles puder vim Não posso atirar na frente mais não, tô sem bala Vê se tem bala naqueles loot aqui perto de onde eles me mataram ali Onde que é? Tem cara na nossa frente aqui Eita pô, nem que tá dropado Que isso, smoke? Dropou de um carro e pulou de polícia Eu vi, eu vi Tem mais atrás da frente Tem dois caras Tem dois caras indo em vocês Dois caras indo em vocês Tem mais, tem mais as balas Vai dropar aqui Dropou, mete bala, mete bala Tem duas Tem mais Do outro lado do rio É, matou ele ali em todos Véph Lá no rio O cara aqui de cima Ele morreu vamos chan quem não tem bala deixe ele cego e aí só aqui Eita porra eu tô mais um Ai, mano, foda-se jogo, cara. Tem um no Gustavo aqui, tem um no Gustavo. Tem no Rio, eu tô indo. Ajuda o Gustavo, mano. Primeiro é dele. Meu Deus. Tem um cara da árvore da minha frente. Caralho, o cara tá perto pra vocês, mano. Velho, eu estou tentando ir, cara. Eu tô muito longe, velho. O cara tá onde? Atirando no Gustavo. Mas aonde ele tá? Na pedra, na árvore? Na frente do Gustavo. Entre vocês. Tem mais um aqui embaixo. Cara, eu matei um, velho. Eu matei um. Tem outro aqui, ó. Tomou. Tomou. Eu só falo uma coisa. É esse que dá jogar. Não, é esse. É esse que morreu? Eu não sei você, mano. Eu não tô reclamando, não, BlackFat. Eu não tô reclamando. Aonde, Cozin? Eu tomei de lado e de costas. A gente vai tentar te ajudar o seu retardado. Aonde, Cozin? Na pedra, na pedra, na pedra. Lá na direita, na pedra. Na pedra, na pedra, na pedra, na pedra, na direita. Na pedra, na direita. Na direita. Não, ali eu saio. Daqui, você matou o daqui? Matei, eu matei o daqui. Eu matei o daqui. Pegou o carro e flanqueia. Vai, reta aí. E reta aí naquela pedra, da direita. Vamo meu tiro não pegando. Vamo meu tiro não pegando. Ele tá sem colete. Se eu dropar em cima, você mata. Eu dropar nesse... Tem bala nem de AR, mas nem de 12. Tiro cá, fama. Acertei uma dele. Ele tá na merda. Ele pegou negativa. Vai tomar no cu, velho. Tem mão, velho. E as balas tão seguindo, velho, assim, cara. Não tá conseguindo parar a mira, velho. Eu tô carregando demais, mano. Não, foi lúdico, caralho. Tinha 400 balas e mais nada, na verdade. Aí, o Magic Kit parou no coração dele. Quantas kills você tava no coração? Cinco? Ah, cinco. Cinco pra caralho, mesmo. Quanto? Uma. Não devia ter nem kill, ele não devia ter. Não vai se fuder, mano. Não mora o mesmo. O Magic Kit, quantas kills? Eu posso até me fuder, mas... Morreu. Opa, carminho. Estou do outro lado do rio, aqui. Faz de bala. Calma. Eu morri em cima da pedra, velho. Não adianta nem você ir aí. Passou. Passou direto por mim. É, saindo no cozinho. Você não vai vir aqui mesmo, hein? Tô indo. Peguei um cara aqui, tô indo. Pra direita, viu? Caralho, me dá agonia ver o cozinho jogando. Sai, mano. Não. Só trocar a câmera. Foi embora. Pronto. Sou desesperado desde aí. Eu tava em choque. Eu tava com 20 de life com o cara me puxando. Alvinhazer. E aí, meu querido? Aí tem um carro ali pra cima. Aí tem um carro na esquerda com o cara dropado na árvore. Uma ponta. Tá no carro na esquerda ou em um arbusto? O carro na esquerda eu tinha visto. Eita porra. Parece que eu prendi o carro. Veio das... O outro entrou aí. Aí o outro veio pra cá pra cima. Fechasse aí. Aqui? Fechou aqui. Bicho, eu tô muito... O Blackface também tem que comer, né? Não é impossível, não. O que você precisa de bala? AR. Eu tô com 300 balas de AR. Você troca o 100. Nossa, se você pegasse meu loot, eu tava de boa. Eu tava com 400. Você morreu em cima da perna? Fica adiando. Fui tentar manor... Não, 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 não. Que foi, meu Deus? Lá de cima da montanha lá. Nossa. Nossa, tem dois aí já, junto com você, Lux. Dois aí, ó. Ai, o dedo de Jocantairo chega a tremer eu agora. Eu também, relaxa. Isso foi assim, eu já tinha dropado. Por isso que eu tô morto. Eu ia falar isso agora, mas você tirou as palavras de minha boca. Tá parecendo duas aí, velho. 20 pessoas na minha boca. Nossa, cara, sem capacete, mano. Por que eu não pego uns restos de bosta? Cadê esse, cagado? Eu tô noventa e cinco. E aí, meu chico pegou com uma bala. Aí, eu dou 25% de assistência de novo. Aí, o chico pegou com uma bala. Aí, o chico pegou com uma bala na montanha. Não, isso aqui é bugado mesmo, quer? Jogo bugado. Tem 190 balas de AR aqui. 140. Jogo bom e novo. Que tem. New and Google. Carro. As costas. Amigo vai fazer uma coletinha. Eu até acalmo, vou ter que falar pros caras, pra eles acalmarem. Ih, nem por ele. Ah, não sei cadê os caras. Não sei cadê os caras. Olha lá. Reto lá. Mais. Eu ia acertar uma bala com esse bullet drop. Tem que mirar pra cima e ir pro ponto futuro que sabota esse jogo desse jeito. O bunch drop do Gustavo é doente e o cara, ele mira lá no céu, mano. Acho que vai acertar o cara. Por isso que eu mato mais que você. Ai, falou que você é pratinha. E qual season? E qual season? Fala uma season. Falou que você é prata. O que você tem no caso? Falou que você é prata. Uai, no cause você é um lixo. Não, 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 não. Ele falou no cause você é um lixo. Não, não, não. Não, não, não. Tem que tá criticando meu bullet drop. Ele falou no cause você é um lixo. Ah, não sei quantos anos. E eu nunca vi você passar perto da quantidade que eu fiz aqui várias vezes. No cause você é um lixo. Não, não, não. Eu ouvi ele falar. Não, não, não. Você vem falar merda, mas você sabe que nas estadísticas você não chega nem perto. Você é lixo. Lixo é um pronto, mano. Fechou então no cause. Eu ouvi ele falar no cause você é um lixo. 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 Ai, morri. Eu sou, eu sou um lixo. Eu sou. Eu sou mesmo. Matou? Não, não. Tem que fazer um lixo. Tem que fazer um lixo. Não. Ele disse no cause seu lixo. Vai dropar mais um no silo, você sabe né? Vai dropar, vai dropar 20 que eu mato todo mundo. Mato mil. Esse aqui deve ser um amigo daquele retardado caro aqui sozinho. Amigo do retardado sozinho, é verdade. Vou jogar Carminha de Brinquedo. Carminha de Brinquedo. Carminha de Brinquedo. É irmão, Carminha de Brinquedo. vindo de e. Vindo de e. D, 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 e, d. Onde é que tá? Ele foi atrás desse negativinho que eu tô mirando ali, ele sumiu E aí, Luiz, reto! Aê, alguém matou alguém, pra lá... Eu também, mas... Seu cara tá no de e, né? Ele tá safe? Aqui tá safe, ó. Aqui ó. Tá safe. Eu já sei o que ligo aí. Aquele aqui! Calma, 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 calma. Aí eu não tô safe. Aí ele vai vim pra cá, são dois. Chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás. Pega o negativo. Ih, dropou. Capotou, véi. Dropou. Não dropou ele atrás, viu? Negativo. Exatamente. Aí outro tá lá no... Aí o troll entra nesse carro. Outro tá lá no trailer. Eu vi, eu vi. Luiz, que eu estou à direita aí, pô. Para com isso, Gustavo. Coleta e capa, mais um. Ai, 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 joguei pouco. Joguei pouco. O cara tava... Dentro de pera mesmo? Aham. Ah, achei outro carro, achei outro carro aqui. Tô contando aí com aquele carro ali de baixo. Isso, inclusive. Cheia de maniga. Abriu a porta. Vem, cozinha, vem pro carro. Vem, cozinha pro carro. Vem, cozinha pro carro. Vem, cozinha pro carro. Vem, cozinha pro carro. E nós vamos morrer no gás. Graças ao cozinha. Tão trocando tiro aí, ó. Que biza. Eita, porra. Cinco time, mas não tem time full e nem fodendo. Me ensina a jogar. Mataram o saci das trevas. Ou pode ser que tem time full, sim. Eu acho difícil. Por que a gente não tá safe mesmo? Ah, a gente tá safe. Pode ser um time de cinco, um sozinho. Morreu no gás. Morreu no gás? Não diminui o time. Não diminui o time. Agora vai morrer mais um no gás? São dois, daí fica sete pra três. É, dá pra ter esse time full ainda assim. Eu acho que tem um time de quatro. Um de três e vocês sozinhos. Um time de quatro é uma delícia, né? Coisa linda. Coisa linda. Nós estamos na safe, povo. Coisa linda. Tô olhando essas berolinhas aqui, né? Sei lá. Olha as berolas, olha as berolas. Morreu mais um. Um time de quatro, um time de três e vocês dois. E o outro time, cara, não tem nenhum player. O quarto time é zero player, só tá ali pra dizer que tem. Aham, exatamente. Aham, entendi. Eita se encontrava. Outro time vai morrer agora. Bir, 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 eu só escuto birr. Olha. Olha o presente. Cê viu? Caiu mais drop? Aí o menino, aí o menino morreu. Meu Deus do céu. Fala que tem dois colete dois aí. Tem, tem. E uma sniper. A drop é um do lado de fora já. Deita junto com ele. Que coisa linda. Véi, toda vez que eu abro um drop, quando eu saio do drop, abre o... Bagulho. Cozinha, me diga quantos headshots você vai dar do sniper. Ai, nenhum. Morreu. Morreu sem atirar. Chamou uma bala aí, cara. Cara, é muito ruim, velho. Vem clicou. Cozinha tomou duas balas. Tem time na esquerda também. Esse é o problema. Vem clicou. Tô recuando o que tem nas árvores ali embaixo já. A primeira vez é que cês tão me encosta, só isso. Então, sabe aquele colete dois? Nem usei. Já foi. Era uma vez. Nem usei. Aí o cara tá me flanqueando pelo norte ali, ó. Na árvore dupla ali embaixo. Granada. Nessa aí mesmo. E o Lulis tacou uma grana no pé dele. Não ajuda aí mais pro granado ali. Agora ele tá no lugar certo. E fechou out. Eu tô achando muito perigoso. Tô achando que tem cara nas tuas costas. Lá pra... Vê aqui a cabecinha, né? Tá nessa árvore que eu joguei? Ixi, ela tá parando. Tá nada na frente agora. Ruxou dentro que tu jogou. Ruxou dentro que tu jogou. Joga um pouco mais alto. Aí pegou. Pescou o cara bonito. Pescou. Pescou. Agora deu no pé do cara aqui. Cheia de mania. Tem um cara aqui aí, Luiz. Aí. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Eita, não tamo safe. Tem um cara policial. Pra cá, ó. Eu tô sentindo aqui. 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 O cara tá aqui. É. O cara tá... Aí. É, eu tô sentindo aqui. Tem um cara aqui. É, eu tô sentindo aqui. Eita porra! Tomei de lado! Vai ter... Aí eu não acertei um... Dois tiros só no cara. Ah, eu matei o cara... Eu tirei o capacete do cara e não matei o de baixo aqui. E tomei de lado. O cara brota do nada, velho. O cara brota do inferno. O cara brota do inferno. Tá pulando ele ali. Eu só sei de uma coisa, velho. Próxima vez que um separado time estiver pedindo ajuda, eu não vou ajudar mais. Vai não, velho. Não ajuda não. Eu já falei que eu não me estresso mais ou... É assim que o Luiz faz, pô. Eu não me estresso mais não, pô. E ninguém reclama com ele. O nocaus tava pedindo mais ajuda pra mim do que eu. É, lógico, cara. Tava aberto entre vocês. Olha aí, só tinha 40 cara ali nas árvores esperando nós avançar. Né? Não precisava avançar. Era só virar e dar uma bala pro cara se esconder. Aham. O Cozinho me ajudou. Cozinho Black 7. O cara tava num abertaço, mano. Ele ia ter que se esconder, tá ligado? Eu matei dois naquela brincadeira ali. Eu morri de burro, velho. Sério, velho. Não, pequenininho é certo. Se eu não me desce a cara e me curasse, o cara ia... Matou os dois que me flanquearam. Ia ruxar e... Uma vez eu matei. Pronto. Eu entrei na smoke que o Gustavo tacou e morri dentro da smoke, velho. Nossa, eu smokei tudo pro nocaus e não falar Porra, joga no lixo. Ele foi lá e morre no meio da smoke. Nossa, o cara, a gente taquei smoke na boca, meu nocaus. Tava fogo, gatinho. Aí eu comecei a andar em zigue-zague no meio da smoke e morri dentro da smoke. É, os caras fazem zigue-zague. Ah, velho. Tá tornando muito ruim. Tide out. Tide out. Deu user? Então não é problema. Todo mundo que tá aqui é bari. Preciso... Não usar até... Não, mas lá também é bari. Não usar até bari. Tambi caiu do celular. Caiu meu celular. Acabou bateria. Acabei de falar. Aí eu vim na carro aí, Black. É... Lojinhas aqui. Carreira de loja. Gente. Esquerda ou direita? Não é o pau. Direita, né? Tem carro da missão. Bombeiro? Vou cair na carro do bombeiro aqui, ó. Ah, eu vou cair na primeira loja. Vou cair na segunda loja. Na verdade, eu vou carro dar por esse. No caso, cai juntinho pra nós. Vamos subir. Ah, caiu sozinho aqui. Vou lutar bombeiro. Então, vocês tão onde? Ó, caiu sozinho não. O cara é no 6. Eu saio fora. Conseguiu sozinho. Esse que é o cara é no 6? É o último que eu vi, né? Tem um amigo dele aqui nas costas, já. Eu nunca entrei nessa loja. O que? Foi só um vovô das armas inconexuentes. Aí, o retardado aqui vai ficar pegando toda hora. A R. Não achei um dos dois pra caçar a bala. Aí, não achei a R. Eu também não achei a R. Aí, achei uma. Aí, não achei nada. Achei colete. Achei tudo. Achei capa da R. Pô, colete você não achou, não? Você só capa R. Achei. Porta de capacete e tudo mais. Mas eu achei colete. Mas eu achei colete. Coloca logo aí. O que? Ah, velho. Mas eu tô puto aqui. Não achei a bala do jogo. Tô com um sapatinho? Tô com um carro vindo aqui. Cozinho. Tô com muito medo. Tô deixando muito perigoso. Tô com muito medo. Tô com muito medo. Tô com muito medo. Tô sambando aqui. De que eu tô sambando? Aí eu caguei o carro Você tá de parabéns Luiz, vem reto aqui Você tá vendo que eu tô? Calma aí, calma aí que eu vou te ouvir Ah, tô vendo, tá Tá no chão Vou levar até você Não, vou deixar ele Não, porque eu já quero pedir skin no military, né? Vem cá Piro residencial, do outro lado Ah, é? AK, military, sapatinho Porque eu já tô pedindo Três capacetes Nossa, eu tô pedindo Não, agora? Eu avacalhei pra caralho Me contento com esses quatro medkits que eu achei aqui Pra mim esse sapatinho É um military pra você rasgar aqui, ó Ah, melhor Dá um presente melhor pra você Aqui, ó No chão Oh, meu querido, aí sim Porque o último que eu peguei Não tive nem oportunidade de usar Aquele sapato, Gustavo Tropei juntos Verdade O que? Fuzito Dá carona, rapaz Se só eu dou tiro Se só eu dou tiro Se só eu dou tiro Tô só com capa da cabeça Não tirou life Um viadão Tô procurando a Jinx Aí meu boneco tá na Jinx nele Ah, eu preciso de capa, tá? Um três aqui Só tem bala de AK, velho 240 de AK 30 30 aí Tem medkits só para postar Vocês acharam o colete 2 aí? Aham Residencial teve tiro Tiro só É um tiro só Só um de... Não, teve vários Só que... Chama, chama Chama, chama Chama, chama Eles estavam trocando aqui atrás Estou aí com um nocau Epa Eita Aí drogou no meio Aí ninguém drogou comigo Cadê, cadê? Cadê? Tem um dentro dessa casa aqui na minha frente Eu vou entrar lá que eu tô de colete 2, velho Também tô Vai lá Aqui não Ele tá embaixo Aqui não Ele tá em cima Ele tá em cima Tá de terra Tá mal Mas fecha que você tem colete 2 pra matar Tira o colete do maluco mesmo, lixão Fazer o luxo de que eu matei O cara morre o time inteiro sem... Ah, levou um Tá, bora Levou um Ainda fala merda Tem que aprender alguma coisa Esse daqui é brasileiro, né, mano Brasileiro Foda Eu peguei 10 papel de militaire aqui no chão Quem quiser aí Era o loot do cozinho Morrei fora Eu nem entendi esses negócios aí, não É o loot dele Ah, não posso pegar Fazendo Não fez loot nenhum, velho Pega essa AR pra mim Bala? O moleque é que você tá jogando de AK? Não Pra doar, hein? Ah, eu tenho 30 balas de AK e 30... Eu tropei No chão aqui, velho Vou lutear mais na sua frente, ver se eu acho alguma coisa Caralho, velho Eu não vou nem falar nada pra você não, Luiz Na moral mesmo Graças a Deus você não vai falar A gente pediu pra pegar as balas, você pegou todas Deixou 40 galas no loot Caralho, velho, você Pode pegar porra da... Não, vai, vai Aqui tem, mano Foda-se, foda-se Pega o meu loot aí, mano Para de ser chorão no caso Não é ser chorão não, mano É ser chorão não Você falou Ah, deixa as balas Mano, eu cliquei Ah, foda-se Não quero mais bala não Toma no cu então, mano Ah, não quero mais bala não, velho Vou pegar a bala aqui na frente Então pronto, hein Tô falando só Pode deixar, pode ficar Vou pegar bala aqui Vou lutear aqui Ah, que to de burro que é Não sei por que que quita, velho Tá chorando à toa, velho Eu falei Vou pegar mais bala aqui na frente Vou continuar luteando Não tô reclamando dele, não Quita tô à toa, velho Cai em mim Mas Não tem a porra de uma chave nessa merda Que acaba ruim ruxar nos caras Morto Vovô do H1 E aí, irmão Dentro da casa tem um com 70 de vida E o outro tá pelo de fora Eita, porra Nas costas, moleque Eita, porra Ai, dá ruim Ai, dá ruim Ai, dá ruim Ai, ó Ui Joga igual um bosta Falei, mano Não gostou? Não interessa reclamar comigo Filha da puta Joga igual um bosta Preciso de cinco pra matar um cara Dei capa nos quatro Mano, merda Que isso, cara? Lixão São tudo uns merda Não troca um sozinho Uai, você quer que troca sozinho Em x5? Vai jogar solo, velho Ai, eu não entendi Não tô entendendo nada O outro quitou à toa Ah, quase Vem jogar, velho Fica nervoso à toa Não tô nem reclamando dele, velho Eu só falei Pode ficar e filiar as balas no cu, velho Eu vou catar mais balas pra frente, velho Ah, igual tu sabe porque que eu tô fumando bastante, né Parar de jogar H1, velho Ah, puta, velho Filho Joga, tá lá embaixo com o 212, velho E com os amigos do 212 Você vai ter pra eu jogar LOL Já é ele, velho Putinha porra Vamos jogar, vamos jogar Da gol, da gol Vamos jogar Ah, mano, você fica pirado com o jogo Fica pirado com isso, qualquer por nada, velho Morreu, vai pro lobby Volta, joga outra Vai dar quando, Gustavo? Quando tu só renascer de novo? Aham Caiu o técnico do Flamengo Acho que o Flamengo vai cair também O Cuca? Não cai, não Acho que cai Ah, eu perdi mais um jogo, cai Nossa, porra, eu só uso, velho Nossa, porra, eu só uso, velho Eu vou contar de 1 a 3 E o 3 Só vai me dizer Que vai ao melhor para a temperatura Nossa, e preta Não 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 É Não 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 de fechar um duo ou faz depois cara tô jogando fives aqui já os subs e com os vips e com os brothers mais antigos o chan cheater caralho não está rápido o negativo chegava na delegacia se eu puxar se eu quero esses prédios perto da delegacia e depois vou falar tem carro lá mesmo que merda que merda em um safe vai ser aqui e aí um cara no mercado para que fecha na delegacia um cara na loja na direita do mercado de frente para ele outro cara no mercado e minha unha tá encravada tá doendo para caralho e a arma até agora e calma que eu tenho uma brenada e uma 12 eu tenho uma AK-47 aqui ó Luiz no chão aqui o que é 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 a AK-47 mas não encontro a R só pega a outra ai fico é valeu vamos logo da AK-47 loja da esquerda ou direita do mercado que eu venho tá direita de novo direita do mercado e dois dentes tá beleza o que é 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 Vejo, vejo, vejo. Luiz, na loja da tua frente tem quatro caras, velho. Não, se eu for lá ajudar o Luiz, não sei que ele morra. Na loja da minha frente? É, loja quadradona gigante. Espera vocês chegarem. Essa aqui dá bem... 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 É. Uma reta laranja. Eles vão sair aqui atrás. Bem no que o Luiz tá indo. Tô escutando os caras, calma. Olha a frente da loja aí. Tô olhando. Aqui, tá. Aqui, vai abrir a porta. Abriu. Saiu. Tá luteando. O cara tá luteando aqui dentro. Vai sair lá na frente. Verde, vai sair aí. Tem um cara só aqui. Eu tô ouvindo um cara só. Não, não. Não é um cara só, não. Ah, ninguém saiu pra eu querer. Ele tá parado aqui dentro. Andou. Ele tá ouvindo, né, também. Não, eu tô parado. Agora tem a visão da frente. Ah, ó. Na frente, saiu. Nossa, a gente não acertou nenhuma bala nele, né? Ele entrou, mano. Ele entrou de novo? Ele entrou lá na última, mas tem mais um aí. Ele não entrou na última loja, não. Ele foi na esquina da última loja. É por trás. Aqui não tem mais ninguém. Cuidado pra dar direita aí, Gustavo. Eu acertei um tiro no cara, velho. Tá aí, Black. Eu percebi, porque eu acertei três. E se faz, o cara tá aqui em cima. Boa, atou. Boa, agora tem dentro do mercado na cabocla de laranja ali. Eu tô ouvindo. Se a gente vai sair pelo fundo. Black, posso pegar a militéria aqui? Pega, pega. Pode pegar. Ó, saiu. Onde? Um, dois, três, morreu. Ele tava no mercado. Tinha um cara aqui do teu lado também, senhor Luiz. Agora tem um de dentro do mercado. Ele tá vando. Esse saiu da lojinha do mercado. Vou subir aqui no mercado, no teto. Vou marcar do outro lado, hein, Black. Aí. Sem bala de aérea. E que vocês estão marcando? Tem um inimigo aqui ainda. Onde você, meu irmão? Aqui atrás não tem ninguém. Dentro do mercado. Ah, não. É o Black pulando. Então, esse cara saiu. Morreram dois só. Morreram três. Eu desconfio que tem um cara no prédio ali, onde eu matei um. Mais um, tá ligado? Vou ali ver. Vou subir, ó. Foda. Morre, morreu. Tem um, né, né? Entende? Tinho. Tem um minuto e vinte e saíte longe. Cadê carro? A gente não tem carro? Não, tem que olhar no residencial. Já acho melhor vocês irem pro residencial então. Eu vou pular aqui de cima. Tem um jeep aqui. Não precisa não, já achei. Ah, ok. Vai esse, vai esse, vai esse. Eu! Vai, eu tenho... Ah, tem que ter alguém aqui, na moral. Tá tudo luteado. Eu sei se ele pegar a bala de R. Vai esse bala de R. Bora, Black. Que alerta o total luteado também. Bora, vambora. Cozinha, onde é que você vai? Cozinha. Deixa eu ver se você acha bala de... Ah, não. Militário aqui. Gente, 30 segundos. Onde é isso? Ele tirou pra militar. Opa! Tomando tiro. Lá na delegacia. Delegação. Não, vai, 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 vai. Subiu aqui, ó. O que é isso? Tem dois. É um time, é um time. Eles vão tentar pegar nosso... Ó, já tá vendo o carro. Onde é que eles estão, Gustavo? Que eu não vejo? Na delegacia, na frente da delegacia. Ah, já vi. Você tem uma. O cara do caminhão. Acertei duas em um e outra em outro. É, velho. Só que a safe tá longe pra caralho. Esses caras vão ficar a pé e a gente também, pelo jeito. Não, o carro tá aqui atrás da gente aqui, ó. Onde não tem? Tirou a chave dele. A chave tá dentro dele. Aí, Black. Nossa, de onde que eu tô metido agora? Tem mais uma não, do caminhão. De dentro da delegacia. Tá roxando muito, Black. Corre, corre, corre. De dentro da delegacia. Costas do Luiz agora. Aí eu tomei de cima do mercado. De cima do mercado? De cima do mercado, velho. De cima do mercado. Não é possível isso não, sério? Seríssimo. Aí eu tava lá, velho. Tô subindo o prédio do lado aqui do mercado. Esse tiro que eu tomei foi das costas. O prédio é menor, tá, Luiz? Você vai tomar uma bala. Ah, mas de cima do mercado não tem ninguém, cara. Ah, tem, tem. Tem, tem, tem. Matei, matei, matei. Tem mais time no residencial. No Black. Boa, Black. Boa. Tem mais dois. Luiz, pode fazer o Luiz de cima? Pode. Tem outro. Tem mais, tem mais, tem mais. Boa, Gustavo. Pera da puta. Salvou. Black, eu não sei se tem cara roxando muito mais. Não, vou ativar o voice, eu sou muito bosta. Pô, sai de cima dessa bosta, ô, sou fracassado. Não, não tem como não, eu não aguento. Vai pro lobby, vai pro lobby, quietinho, quietinho, quietinho pro lobby. Só mãe não acha de fracassado, não. Ela tá um cavalo. Não, 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 não. Não acha mesmo, né? Porque não conhece. Vai pra favela, vai, vai. Pega lá. Tem alguém deles viva ainda, hein. O cara não veio ficar aqui à toa. Tô tendo papo. É verdade. Olha o gás. Tô falando isso faz meia hora só. Tio, não. Eles são todos nos loot, ainda. Como cê sabe? O corpo não sumiu Verdade O corpo do loot que eu tava olhando sumiu O meu também Vocês vão tomar gás Vocês vão tomar gás Eu tô no carro esperando vocês, cara Também, tô no carro esperando vocês, gás Tô 500 balas, quem quiser é bala, eu drogo depois Vocês vão tomar gás para caralho Três, quatro, cinco, seis, sete Black vai ficar, Black? Black está na DNA Tá pegando o military rasgado Para que eu vou fazer bandagem Para Dá bem que eu já rodei o medikit Black, eu não rodei não Isso aí tá bugado pra mim Vai dar gás pra caralho Mas vão tomar muito gás Aí Tá na Disney aqui esse jogo Foi Por quê? Vulgou A gente tá onde? Você tá dentro do carro pra mim Não, eu tô dentro do carro, mas a gente tá onde? Saindo de rachitos Estamos saindo da cidade A montanha agora? Isso É Sim Tá muito Tá tipo Andando travado Melhorou? Melhorou? A net melhorou, velho Tá zerado agora Aí agora vai começar o... Não, não, não Fala que tá boa, não Fala que tá boa Vamos ver Eu vim ver mesmo se tinha Vai começar o Game of Thrones Tem uma TV do teu lado Mas como é que eu vejo a TV em jogo? Vai dar umas olhadas Tô fazendo a mesma coisa Eu confio Nem saí do carro Sair vai desbogar Aí agora sim Tem o nosso carro tudo travado Entrando no carro agachado, talvez? Vamos mudar, não Entrando no carro agachado Agora acabou Ó, carro da polícia para S Aqui vai dar de frente com nós Na esquerda Dois ainda Escolhe um Mais? Escolher mais que um? Ele bater e passar reto Porque tem um amigo ali Nossas crostas Aham Vamos dropar e matar esse amigo dele? Não Nós vamos atrasar ele Esse cara tá sozinho Esse cara tá sozinho Vai nele O carro dele vai A da TV A dos amigos dele estão aqui Ah, eu tive seu Blackpatch ativado na frente, velho Sério não Tem um ADV aqui na nossa costa também Eu tô escutando Eu ouvi, eu ouvi Vai nesse aí, continua nesse Agora meu FPS com a delícia Do 20 20 de FPS Tá bom pra caralho Ó Cuidado bait Cuidado bait Tirou o capa Tomei capa Tirou o capa do Blackpatch Como é que eu tirei o capa do Blackpatch Eu tô tirando pra frente Bota o capa Bota o capa Bota o capa Bota o capa Já botei o capa É, bugaram Seguindo que nem o meu caminho Tá Droparam? Droparam Não é bugado não Imagina Aqui no negativo, ó Não, velho Não, o outro tropou sozinho, cara Tô indo Tô tentando ir aí Aí Cosa, cosa Tirou as costas pra vocês Porra Maralho, Luzi Não faz isso comigo não, velho Porra Tô vendo a TV Faz comigo não, velho Sério mesmo Me fode muito isso Aí, jogaram a bomba Aí Aí Fica Troubar Três 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 Médio no chão aqui, ó O cara do ATV tá aqui, velho Na minha frente Rolagem do Luz Vai, vai, vai Vai, vai Tá passando Tem um na árvore Aqui nas costas ainda Nossa Nas costas? Onde? Norte Eu vi ele Só se ele tiver entrado Se eu tivesse dois Na TV Não tem mais não Não, só tem um na TV Então o outro Ficou dropado aqui Nessa floresta Aqui de trás Tô no safe não, hein Vamo pro safe Bala DR Militar Pra rasgar Tão de AK Aqui, ó Aí Eu joguei o que sei agora Nossa senhora Não me foge desse jeito Cozinho Aí foi cair mesmo Sai igual um doente mental aqui, velho Alguém tropei Alguém tá sem fita Eu tô sem Pano de militaire, velho Acabei de pegar Tô no loot ali, ó 150 balas da DR Aqui, ó Ó Não bora pro carro Não bora pro carro Acho que ele tá safe bem aqui, ó Peraí que eu vou Peraí que eu vou ficar na safe aqui Pronto, tô safe Eu tô sem pano de militaire Né Parece que tem Eu peguei 150 balas Mano Esse carro Esse carro Vai na sua Eita aí, time contra, time contra dentro do lugar Dei um Mais um Não sei se eu salvei o Blackpatch Se eu Boa Eu preciso de um spec Se tiver um spec Carre em mim Carre em mim Vai daí Sai daí A gente tá embaixo Totalmente sem visão de tudo Mano, tô precisando Se alguém precisa de fita Eu tenho 12, velho Eu preciso O cara tá atirando em mim? Não, ele tava atirando o meu carro, velho O cara pegou em mim? Peraí, deixa eu sair do lado do cobrado do Blackpatch Meu Deus Vou dropar fita aqui, ó Vou dropar aqui, fita aqui, ó Tô achando meio perigoso Cinco fita aqui, ó Velho, se eu fosse a gente Se eu fosse a gente, sem sacanagem Pegava o carro e metia o pé Eu vazava daqui Mano, vocês tem gasolina? Tem um carro de polícia com 50% dentro do gás ali E só que tá sem gasolina Bora, bora, bora Vamos aqui mesmo Vamos pra mim uma safe só Tenho um carro Tenho um carro Tenho um carro A W aqui, é safe É, eu preciso de pano pra fazer mochila Eu tenho Pano pra fazer mochila Pano pra fazer mochila Não, eu tenho droga uma mochila Malve, Mike, e aí? Pano pra fazer mochila Calma aí que a gente vai costurar a mochila aí Não, é capacete de mochila Quero fazer o 7 aqui O cara tá demais hoje Lá no gás ali, ó No norte No norte No norte Tem umas smoke que fica ali, ó Os caras a gente tá jogando Aqui, 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 aqui Trás da pedra Quatro Meu Deus do céu É, dei muito tiro nos caras, velho Eu dei muito tiro nos caras, velho Pegaram eles de poça Pegaram eles de poça Pegaram eles de poça Eles ficaram usando ischa agora Se fuderam Morreram pro time de cima Eles morreram pro time de cima Lá na direita, lá Tem o cara deitado no arbusto Ah, tem o cara lá na direita, ó ENE ENE tem o time inteiro Eu vi, eu vi Tá voltando A bomba em cima de vocês Tá longe pra caralho O lado da direita tomou três tiros Tomou um colete Mas aqui, mano O moleque você quer morrer, velho? Tem muito cara aí, velho Tem cinco caras Nós tomamos quatro Qual que é a diferença? De quatro por cento e um só Velho, velho Eles vão tomar gás A gente pode pegar lá safe Ó, tem um carro de polícia Lançar à frente Eles tentaram atirar na gente Eles vão tomar gás A gente não vai tomar Eu queria atirar no carro da polícia E não pegar nos meus caras Nos parcer Eu atirei na cabeça Ixi, olha ali o pau quebrando ali na esquerda Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que? Ai, me fudeu Tem o time inteiro Tem o time inteiro Uma gasolina Um de gasolina Um de gasolina Então sai do carro Por que? Tem a gasolina ali no carro Tem a gasolina ali no carro Só virar Olha o cover que vocês pegam A gente vai tomar as costas É do meu pau, cara Cara na pedra Aquele vem à frente Toma coleta e capa Tem o cara de gasolina Tem o cara ali atrás da pedra ali, vovó Pois é, pois é Eu tô de olho nele Mano, tem um monte de HA aqui Daqui lá não vai chegar Não, não, não Tá muito longe Tá muito longe Eu tô de olho nesse cara aqui Olha lá, olha lá, olha lá Eles vão ter que correr pra cá Lá não tá cedo Você tem uma Acho que chegou o time das costas dele, eu acho Duas, 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 duas Estamos tomando daqui, ó Ó Eles vão se esmocar na frente Eles vão se esmocar na frente da gente Vamos atravessar pro carro Eu tô tomando do norte Cadê eu? Eu vou dar Onde o carro deles Onde o carro deles A verdade, o nosso carro já foi com falta A verdade O nosso carro já era Vamos cuidar da safe Eu quero destruir o carro deles Tem outro lá, ó Atravessando ali, ó Atravessando ali, ó Vem comigo, vem comigo Bora, bora, bora pro cozinho lá Bora pro cozinho, bora pro cozinho Ah, tô vendo, tô vendo Na esquerda já passou, hein Morreu Tem mais, hein Sim, eu vou avançar aqui pra cozinho Eu também, também Tô junto pro cozinho Ah, foda-se Agora, foda-se Não, não, esse carro aí já era, velho Esse carro tá na merda, velho Eu tô com 200 balas também A gente vai tomar costas, velho Cara, eu vou avançar pra... Nossa Só avança Só passa o rio, só Ó, o carro lá em cima, ó NW Norte Vou pegar munição rapidão aqui Olha o safe Black é rápido, Black Bora, Black Vem 30 segundos Você acha que o BlackFast vai perder agora? Olha o que tá na mão dele Vira ali e sapeca aquele carro Porque os caras vão pegar o nosso jeep Vamos xingar agora O jeep tá muito na merda Era uma vez um jeep É, eu tô safe aqui já Quer dizer, assim Safe assim, todo dia Vão perto que não vai ter Aí, tô safe aqui Ó, o carro de polícia Atravessou lá o rio, ó Pra S, certinho Atravessou o rio agora Chegou do outro lado do rio Olha lá, subiu Esse cara vai foder a gente Vai Vou ficar nos trailer Que só explodiu os barril Pera aí Não, não, pegou um jeep Tem um jeep também Tem um jeep também Jeep azul? Não, jeep vermelho Ah, bem Ó o carro de polícia vindo em mim Aí Depois a volta, depois a volta Fui embora, depois a volta Fui embora Não, eu acho que ele dropou, velho Dropou, Luiz Dropou aonde, meu Deus? Depois de negativo aqui, ó Ele tá trocando tiro Com o cara do outro lado lá Vem, 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 vem Não, não, não É fake É fake, cara Tá doido? Os caras estão trocando tiro Com os caras lá do jeep vermelho Olha lá Olha lá Olha o carro de polícia lá O cara tá deitado no chão, ó Não, não, não Tranquilo Nossa, tá muito longe Pedalho de uma casa É o jeep, é o jeep, é o jeep, é o jeep Só a carro Pega a couve, Gustavo Dropou, dropou A pedra aí, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a amarela aí, ó Pegou o carro Olha o jeep lá, ó Foda, falta Explodiu um carro pra lá Explodiu um jeep A gente tem que ir pra... Puta, pra W Tem caramba as costas Black, 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 Black comigo Cadê? Tô chegando, tô chegando, tô chegando Black, tira as costas do rio Como se estivesse olhando pro rio Black, avança, 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 time Avança, time Cadê Smoke na mão? Smoke na mão agora Olha aí, ó Vem no colete Tá no espelho aí, ó Black, na tua esquerda, Black Eu sei, velho Eu tenho mais um cara na direita Aí não me falou que tinha um cara na direita Nossa Vai, pera aqui, eu me pedi Boa, jogou muito Agora tem um do trailer Tô morto Eu tô na safe Dentro do trailer Tomou gás, tomou gás Tomou gás Tomou gás Eu tô tomando muito dano, velho Eu tô safe Nossa, eu tenho que chegar no Luiz rápido Se o gás bater em mim, eu morro Tô com 42 de vida sangrando e correndo, velho Eu tô com 12 de vida Vou de... Luiz, quanto tem mais um Smoke? Acabei de jogar mais uma no chão aqui Que é a última que eu tenha Porque tem um Sniper aqui em cima Com o meio do Sniper Não tinha o que fazer O Sniper tá em cima da pedra O Sniper Bando de costas Bando de costas O Sniper Graças a Deus Tem um cara na direita de vocês Na direita de vocês tem um cara Pô, não sabe o que é a direita até hoje, Gustavo Não, eu tô olhando pra esquerda Onde, aonde? Na direita de vocês Ah, não dá Tô na tela do Gustavo Deixa eu tirar aqui Gustavo parece um idiota Aí, tá aí mesmo Tô vendo lá Temos que avançar pra aquele campamento lá Bora, bora, bora Cara, vocês tão jogando Smoke pra trás Smoke tem que ser pra frente, velho É Vai, 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 vou Vai, cara, é pra noite É, agora você não tem mais de novo Eu tô morto Não, vai, vai pra esquerda Isso, isso aí Nós, tô sem medkit Tem med aí, Blackfist Eu tropei, tropei um aqui O cara pegaram o carro Vocês tão na safe já? Não, nem fudendo Aqui, aqui é safe Aqui é safe Aqui é safe Vamos dividir as mesmas Não, se a gente é safe aqui também deve ser Não é, não é Aqui é safe Só aqui é safe Nossa, mas aí Mas os caras do Sniper são Logo atrás de mim não é safe já mais, velho Nós temos que avançar pra aquele carro de polícia, ó Não adianta lá esses caras aí Vamos avançar, vamos avançar Vem, vem, vem Por que vocês vão pro carro, cara? Vem pra onde está o cozinho, velho Vocês vão passar no aberto, cara Mas os caras saíram dali agora, velho Vai, daí Vai adiantar, velho? Vai adiantar Os caras descer no morro, correndo, mano Tem que falar no campo de polícia, velho Nós tá junto contigo, mano Calma aí Ah, tirei colete e capa Tá de colete em dois Os caras desceram no morro de novo, velho Nós tá safe Ó, no carro de polícia embaixo Ele tá de sniper, hein, ledro, hein Sim, sim Tem um 30 Tem um 33 de AK e 30, 60 de AR Não, posso ficar de boa Tem que segurar Só segura que eu tô sem bala também Não, não tem um cara sozinho, né? Se vocês estiverem na safe, fica quieto aí Nós tá safe, nós tá safe Porque são vocês 3 contra 3 caras em 2 times, velho Então vocês têm uma vantagem Ative um carro de polícia Estou cá, estou cá, estou cá Boa Ih, mataram, não foram vocês que mataram Mas tem mais um, tem mais um lá Nós contra um, contra um, velho Pronto, eles se mataram Vocês contra um Dois contra dois Outro cara que tava de sniper É o cara que tava de sniper Vocês 3 contra 1 Vou jogar granada nessa árvore Ele tá em cima do morro Ele tá em cima do morro Ele tá em cima do morro Olha lá Avanção pra cada lado Sai perminando em mim Sai perminando em mim Boa, matou Acabou, 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 acabou Morreu, morreu Alô, alô 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 Alô